O avanço da vacinação contra a covid-19 no Piauí levou a redução em junho de até 85% em óbitos de idosos na comparação com o mês de maio deste ano. Ao analisar o total de mortes pela covid-19 em todas as faixas etárias da população, chegou-se à conclusão de que a imunização está sim fazendo efeito. Nós vamos ver aqui um gráfico que foi elaborado por pesquisadores da Fiocruz em parceria com a Universidade Federal do Piauí e que traz justamente essa informação. E você vê aí pelos indicadores, lá em cima a gente tem as cores que indicam as faixas etárias. Então você vê ali o azul, 80 anos ou mais, você vê o roxo de 70 a 79 anos, você vê esse verde um pouco mais claro de 60 a 69 anos e todos eles, todos esses indicadores estão em queda. Como eu disse, essa população acima dos 70 anos, de acordo com os dados da Universidade Federal do Piauí, do laboratório Fiocruz da Universidade Federal do Piauí, apresentam 85% de queda em óbitos depois do início do processo de vacinação, o que é uma ótima notícia. E amanhã volta o esquema de drive-thru de vacina aqui em Teresina para a primeira e segunda doses. Nós vamos voltar ao vivo com a Gorete Santos, que tem mais detalhes para a gente de como vai ser esse esquema de vacinação essa semana aqui na capital. Gorete. Oi Zé Nádia, direcionada a dois públicos, né? O primeiro deles, idosos com 64 anos ou mais, que vão tomar a segunda dose da AstraZeneca. O outro público é por faixa etária que ainda não conseguiu o agendamento. E aí a gente traz detalhadamente esses públicos para você. Lembrando, portanto, para quem vai tomar a segunda dose da AstraZeneca, público de 64 anos ou mais, que tomou a primeira dose no dia 27 de abril. Portanto, esse é o primeiro público. Isso para amanhã, viu? Dia 20, terça-feira. Primeira dose para o público de 45 e 44 anos ou mais, que não conseguiu o agendamento. E a segunda dose que eu já mencionei para vocês. Lembrando o horário de 9 da manhã até as 5 horas da tarde, seguindo aquela logística pela manhã as mulheres e à tarde os homens, para evitar aglomeração. Na quarta-feira, dia 21, segue o público por faixa etária, que vai tomar a primeira dose da vacina, aquelas pessoas que têm 43 e 42 anos de idade. E a segunda dose segue com os idosos de 64 anos ou mais, que tomaram a primeira dose da AstraZeneca no dia 28 de abril, seguindo exatamente a mesma logística de horário. De 9 da manhã às 5 da tarde, mulheres pela manhã, homens à tarde. Vale reforçar, Nátia, essa questão de quem vai tomar a segunda dose, os idosos de 64 anos ou mais, por ventura, a pessoa tem essa idade, mas perdeu essa data do dia 27 ou do dia 28 de abril, então não deve se dirigir aos drives amanhã e na quarta-feira, ok? Tem que olhar o calendário de vacinação. E aí a gente traz para você agora os pontos de drive-thru aqui na capital, são 11 postos montados na terça e na quarta-feira. Começando pela ADURFIP, que fica na Avenida Universitária, Zona Leste, no complexo ali da Universidade Federal do Piauí, a UESP, na Zona Norte, Centro Universitário Santo Agostinho, na Zona Sul, Centro de Artes e Esportes, o Céu da Zona Norte, na Santa Maria da Codipe, Terezina Shopping e os terminais de integração do Parque Piauí, Livramento, Zó Botânico e Tararé, Buenos Aires e Bela Vista. Lembrando também que é importante os documentos, viu? de identificação, as pessoas não podem esquecer de levar um documento de identificação com foto, um comprovante de residência que seja aqui da capital e o cartão de vacinação, o cartão do SUS. Cartão de vacinação, principalmente para quem vai tomar a segunda dose, para poder conferir se realmente está no prazo, depois da primeira dose tomada nos dias 27 e 28 de abril. Nádia? Obrigada, Gorete, por todas essas informações para a população aqui de Terezina ficar atenta.